Senhor Presidente, queridos deputados, queridas deputadas, queridos visitantes, continuo aqui com as homenagens que nós precisamos realizar em torno do dia do trabalhador. Acho que a deputada Alice Portugal pontuou muito bem o que representa o dia 1º de maio, o dia do trabalhador. E no nosso país, nós temos que verificar o que é que um país que quer ser a quinta economia do mundo, que um país que quer se apresentar como um país moderno, desenvolvido, o que é que está construindo para os seus trabalhadores responsáveis pela riqueza desse país. Nós, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que vivemos um momento especial. Nós temos que comemorar o índice rebaixado do desemprego, uma conquista, uma vitória da atividade econômica e da política do presidente Lula e da presidente Dilma. Nós temos que registrar também a importância da valorização do salário mínimo, que hoje quase que corresponde a duas cestas básicas. Nós temos que registrar que neste último ano de 2012, as categorias que enfrentaram os seus decídios coletivos conseguiram 94% realizar e conquistar aumento real de salários. Mas é evidente que nós temos ainda alguns grandes desafios, senhor presidente, queridas deputadas. Esta casa precisa se debruçar naquela pauta que agrega a incorporação dos trabalhadores no desenvolvimento. Nós temos que apreciar e votar aqui a redução da jornada de trabalho sem redução de trabalho. Se a produtividade se eleva, se a tecnologia nos permite avançar no resultado, nós podemos, sem dúvida nenhuma, partilhar esse resultado, reduzindo a jornada de trabalho, assegurando aos trabalhadores maiores tempos para o seu aperfeiçoamento cultural, para a sua atividade e convivência familiar. E temos também, como grande desafio, senhor presidente, aprovar nesta Câmara o fim do fator previdenciário. O Instituto do Fator Previdenciário, que impede que os trabalhadores que se aposentam mais cedo tenham reconhecidos os seus direitos acumulados, têm nesta casa um projeto que pode garantir, com a sua fórmula de 85-95, que trabalhadores que começam a trabalhar aos 18 anos possam aposentar aos 57, que é a garantia de condições de ter um futuro mais tranquilo. Era isso, senhor presidente.